Chegando com as últimas novidades para aposentados e pensionistas do INSS, o presidente acaba de publicar alteração, vem mudança aí no projeto do 14º salário dos aposentados. Então, se prepara aí, eu quero trazer essa notícia, que publicação é essa? Vou dar todos os detalhes para você que está nessa expectativa aí do 14º salário dos aposentados nesse mês. Então, vou trazer essa novidade para vocês, vou contar todos os detalhes e além que tem grana sendo liberada nesse momento para os aposentados, pensionistas, todos os brasileiros, eu vou dar como você vai conseguir reaver esses valores aí, vai ser muito importante você acompanhar, saber de todas as novidades e claro, fazer esse convite especial para você que está aí do outro lado. Se você é essa pessoa que eu estou pensando aí, que você gosta de saber todas as notícias, todas as novidades e tenho certeza que você não gosta de perder dinheiro por falta de informação, não é mesmo? Então, não perde mais, já se inscreve aqui, está todo mundo se inscrevendo aqui, aperta o botão do INSCREVER-SE, ativa o sininho de notificações, assim você não perde mais. Dinheiro por falta de informação sempre está super atualizado, super atualizada dessas informações que eu trago aqui com notícias diretas do Congresso Nacional, notícias oficiais do INSS para deixar você mais feliz e com certeza com as melhores informações que eu vou trazer aqui para vocês. Meu nome é João Adolfo de Souza, sou especialista em finanças e você está na João Financeira TV, o maior canal de financeira do Brasil. Vamos já começar com essas informações e você que está aí do outro lado já pode chegar chegando, né? Vai apertando aquele like, você que gosta de receber essas atualizações, você que gosta dos nossos vídeos aqui, que quer estar atualizado e você que está no Facebook aí curtir a nossa transmissão também, já vai aparecer o seu nome aqui na tela e pode colocar no comentário. Você já está com alguma dúvida, quer saber de alguma coisa e quero conhecer você também. Bota a sua cidade, a sua região de onde você vem acompanhando os nossos vídeos, se você assiste todos os dias os nossos vídeos, que eu vou mandar hoje um abraço para as pessoas que estão aqui comentando também. Eu vou chegar com essa primeira matéria porque é muito importante, pois são 39 milhões de brasileiros que tem 27 bilhões de valores a receber. Essa confirmação foi feita já para o Banco Central, só que muitas pessoas estão com dúvidas ainda, problemas para receber e eu vou dar esses detalhes aqui e você vai gostar muito de saber das informações aqui preciosas que eu vou trazer aqui para vocês nesse vídeo de hoje. Já que eu vou mandar um abraço para as pessoas que estão no comentário aqui também, já quero mandar um super abraço ao pessoal de São Paulo que está aqui, pessoal do Rio Grande do Sul, o Fábio Fernandes que já falou aqui que não está conseguindo entrar no blog, nós vamos fixar aqui a matéria já no comentário para vocês poderem acessar o blog aqui também. Agradecer ao Gio Aureliano, a todas as pessoas que já vêm comentando aqui no canal, um abraço para todos vocês, sintam-se abraçados, pessoal do Espírito Santo, Ponta Grossa, Minas Gerais, Campo Grande, então é o Brasil inteiro que vem acessando. Muito obrigado pela sua companhia, eu já vou chegar então com as notícias enquanto você vai comentando e aí eu já explico para vocês dessa grana sendo liberada para aposentados e pensionistas e falar do 14º salário dessa publicação, hein? O presidente fez essa publicação e eu vou explicar para vocês. Esses 39 milhões de pessoas aí de brasileiros que já tem esse total de 27 bilhões, já podem sim solicitar esses recebimentos, porque agora nesse primeiro lote, nessa primeira fase, são 4 bilhões de reais que você já pode solicitar e aí vai ser liberado esse dinheiro para 28 milhões de pessoas físicas e jurídicas. E nesse tema aí que você vai poder consultar em casa, você vai consultar o seu, você vai consultar as pessoas da sua família, vai consultar a CNPJ aí, se você teve ou tem CNPJ também, na segurança da sua casa e você vai precisar de alguns documentos e dados, mas é fácil, gente. Se você for pessoa física, precisa só do seu CPF e a sua data de nascimento. E se você vai consultar de alguém também, o CPF da pessoa e a data de nascimento. Para fazer essa consulta, vai ser fácil e eu vou explicar para você como você vai reaver os valores também, vai ser muito fácil também, só que se você não prestar atenção, você vai perder esses valores e ainda acompanhar o vídeo que eu vou colocar essa publicação do decreto aí sobre o 14º salário. Então acompanha aqui, gente. Esses valores recebidos também, gente, vocês vão poder receber de 7 lugares diferentes, ou seja, que dinheiro é esse? São 7 tipos de valores aí a receber e as pessoas estão perguntando o que é esse dinheiro e eu vou explicar também, daqui a pouco eu vou facilitar também, deixando o link, vou fixar aqui no comentário. para depois vocês poderem consultar e saber do que é esse dinheiro, gente. Tem de conta poupança, de conta corrente que foi encerrada e ainda tinha dinheiro, cota capital a devolver, você que tinha conta em cooperativa de crédito, isso aí você vai poder reaver esses valores, débitos cobrados de maneira indevida, gente. Você deve ter estranhado muitas, muitas vezes aquele desconto. Você estranhou que num mês sobrava um dinheiro, no outro mês sobrou um pouco menos. Quem é que já estranhou aí? Escreve no comentário, eu já estranhei muitas vezes que o salário não está sobrando a mesma coisa. Coloca aí, gente, pode escrever aí no comentário e quanto está sobrando o seu salário hoje. Eu vou explicar, está na hora de você começar a reaver esse valor de volta, solicitar esse dinheiro para o Banco Central, eu vou explicar a você. Esses recursos esquecidos após encerramento de consórcio, vocês vão poder receber também. E lembrando, gente, se você foi casado ou casada com pessoa que já é falecida, vai poder ter direito a reaver valores, então é importante que você consulte, e eu vou explicar também, devolução de tarifas cobradas indevidamente, essas taxas que são cobradas de você também, até de cartório, gente. Então, por isso que vai ser importante você consultar, talvez tenha dinheiro lá que você nem sabia. Muitos têm alguns valores menores para receber, só que tem grana alta aí que pode que você tire realmente o pé do barro. Então, cuide bem dos seus direitos que eu vou explicar tudo isso. Como você faz para fazer essa consulta de forma simples, rápida e prática? E o que você precisa de forma fundamental para reaver os valores? Para você fazer o acesso aí, vai estar a matéria fixada aqui no primeiro comentário, aqui embaixo, também na descrição, você vai clicar em cima. Dentro do blog da João Financeira, que é o melhor blog de notícias do Brasil, eu trouxe uma equipe de jornalistas, tem jornalistas com formação, tem ex-funcionários do próprio INSS, que eu contratei para trabalhar aqui, porque eles têm conhecimento do próprio sistema do INSS. E você vai acessar essa matéria do valores a receber, que está dentro do blog da João Financeira, para você não cair em golpe. Pois, tem muitas pessoas que estão em grupos de WhatsApp, que estão acessando um link falso, e aí quando acessa esse link falso, você coloca os seus dados, aparece logo uma tela para você, que você tem valores a receber, 3 mil, 4 mil, 5 mil, você fica feliz da vida, só que você tem que entender que muitas vezes é um golpe. E depois disso, que se é um golpe, vai pedir para você depositar um valor, vai pedir para você mandar documentos. E gente, você não precisa mandar documento nenhum, não precisa mandar documento nenhum, não precisa depositar nenhum valor para receber. Então avisa todo mundo. Sempre que você for fazer uma consulta, seja dos valores a receber, ou seja você que está solicitando o empréstimo consignado, se cobrar algum valor antecipado e você é crime, não pode e tenha a certeza que você está participando de um golpe, se for cobrado alguma coisa de você para liberar valores. Então, depois que você fizer a consulta, vai aparecer uma tela para você, que você tem direito, a gente já vai procurar aqui para poder colocar na tela, a tela que aparece, que você tem direito a receber o valor. Já vai dar uma data específica, essa que está aparecendo na tela, e conforme ao seu direito, essa tela significa que você tem direito. Gente, você está vendo essa tela? Confirma para nós aí se você está conseguindo ver essa tela. Essa é a tela que diz para você quando tem direito. Aí já diz o valor que você, já diz no caso a data que você vai poder receber, e aí vai dizer para você que você tem direito. Agora, se você não tiver direito, já vai vir uma tela que diz assim, não foram encontrados valores, você não tem direito, que é essa próxima tela aí, que já vai aparecer para você também, de forma simples e prática. Agora, na parte principal, que muitas pessoas não estão entendendo, para você fazer a consulta é fácil, é só você acessar o site que eu falei aqui, do blog da João Financeira, colocar o seu CPF, a sua data de nascimento, ou o seu CNPJ, porque vai poder consultar a empresa também. Só que para receber esse dinheiro, o que muitas pessoas não sabem, precisa do selo prata ou selo ouro. É isso que muitas pessoas não estão entendendo, gente. Sem esse selo, não vai o Pix para a sua conta, não vai o depósito para a sua conta. Esses selos são o quê? São chamados selos de confiabilidade do governo. Eu vou explicar a forma mais fácil para você conseguir. Só que não adianta ter o selo se você não tem direito. Só precisa do selo quem apareceu lá na consulta que tem dinheiro a receber, ok? Se tem dinheiro a receber, precisa do selo prata ou selo ouro. Como faz a forma mais fácil para conseguir o selo prata? Então presta atenção, daqui a pouco nós já vamos falar do 14º salário nesse decreto. Para conseguir o selo prata, a forma mais fácil é você baixar no seu celular o aplicativo gov.br. Através desse aplicativo, você vai fazer a criação do selo prata, que é o selo de confiabilidade. Você vai precisar ter a CNH ou a carteira de habilitação. Mas se você não tiver, eu já vou explicar de uma outra maneira também. Coloca no comentário aí, gente. Daqui a pouco a gente vai falar dos 5%. Eu vi que o pessoal está pedindo aqui também. Bota no comentário se você tem CNH ou não tem. Vamos fazer uma pesquisa aqui, uma enquete. Se você tem a carteira de motorista, sim ou não. Coloca eu tenho ou eu não tenho. Vamos fazer essa enquete aqui. Se você tiver essa carteira, você vai anexar esse documento dentro do aplicativo gov.br lá depois que você baixar, ok? Aí você vai mandar o seu documento e aí depois que você enviar esse documento, vai fazer a verificação biométrica, que é o quê? O aplicativo mesmo vai tirar uma foto do seu rosto para comparar a foto sua com a foto da sua habilitação. Se estiver tudo ok, já vem o selo prata para você. Aí está garantido, gente. Aí você já vai poder receber aí os valores a receber do Banco Central que apareceu para você. Eu não sei quanto você vai ter, mas tem valores, gente. Desde R$2,00 até muito dinheiro que depende do que é. Se é de consórcio, pode ser bastante grana. Se é de contas esquecidas, aí depende do tempo. Você recebe a remuneração de juros em cima disso também. E o importante é consultar também, talvez, das pessoas que já faleceram aí. Quem sabe você tenha o direito, se você for herdeiro ou herdeira, ou se foi casado ou casado, você vai poder reaver alguns valores aí. E pode ser que você seja muito feliz com isso. Ok? Isso é as informações do Banco Central que eu trago aqui oficiais para você. Depois você vai poder consultar tudo isso no link que está fixado aqui no comentário ou no primeiro aqui na descrição que eu vou fixar para vocês consultarem. Todo mundo pode clicar lá no blog da região financeira. A matéria está completa lá. Agora, a gente tem as informações dessa publicação do 14º salário que eu vou falar na sequência. Já quero agradecer as pessoas que estão aqui comentando também. A Aparecida Rosa Pereira, os membros aqui do canal também. Olha só. Até a Daniela Rocha falou assim, ó, pobre, não esquece dinheiro em bancos. É isso mesmo. Até pode não esquecer, mas pode ser aí tarifas que você nem imaginava, né? A Rosane Monteiro fez uma pergunta muito importante aqui de pessoas que faleceram, como faz o selo? Ainda não tem, não tem essas informações de quando a pessoa já faleceu para conseguir o selo, não se tem essa informação e principalmente de CNPJs encerrados. Ainda o Banco Central não colocou essas informações em pauta para dizer como que consegue de CNPJs esquecidos o selo, de CNPJs encerrados, não se consegue fazer e aí principalmente de pessoas que já faleceram também porque não vai dar para fazer a validação. Mas em breve, quando tiver essas informações, eu vou colocar aqui no canal para vocês também. Agora, as informações aqui importantes também do INSS, a gente já vai falar sobre esse decreto 14º salário. Quero agradecer o pessoal do Facebook que está curtindo lá agora. Se prepara você que chegou aí nessa live. Gruda na tela porque são duas informações que eu vou passar aqui relevantes do INSS. A gente já vai falar dessa publicação do 14º salário, desse decreto aí. Quem achou que era notícia muito boa, se segura aí que vai ser um pouco diferente. São duas informações aqui. Mais de 2 milhões de pessoas esperam por seus benefícios do INSS. Então, esse déficit de peritos, os sistemas sucateados e a falta de servidores estão entre as causas. Então, o que está acontecendo agora? A fila do INSS, em vez de diminuir, ela vem aumentando. O que nos deixa muito preocupado porque a pessoa fica muito ansiosa quando vai receber um benefício, seja um auxílio, que é de grande necessidade, seja a sua tão sonhada aposentadoria ou a sua pensão, coloca aí o tipo de benefício que você recebe. Bota no comentário, vamos ver se tem mais aposentado ou se tem mais pensionista na live de hoje. E isso nos preocupa muito porque já trocou o presidente do INSS, a fila do próprio INSS já era para ter diminuído, mas é o contrário que está acontecendo. O INSS vem demorando mais, a fila do INSS vem aumentando e isso significa que quando está chegando perto ou da sua aposentadoria ou da sua pensão pode atrasar ainda mais. A parceria feita entre o INSS e os cartórios ainda não está tão funcional quanto deveria. O próprio cartório ele vai ajudar a fazer aí, a entregar, a fazer o próprio benefício de auxílio maternidade e as pensões por morte, mas ainda não está atuando em todo o Brasil os cartórios e eu espero que isso seja resolvido porque não dá mais para esperar porque quando a pessoa precisa e quer se aposentar, ela tem pressa. O lado positivo dessa parte negativa, sempre temos que olhar pelo lado positivo, é que enquanto não vem o seu benefício, você já está garantido de poder receber, você vai receber uma remuneração por isso, você vai ser corrigido de juros e vai receber os atrasados desde quando você ganhou o direito, ou seja, quando o pedido seu foi acatado até quando você começar a receber. Isso pelo menos é o lado positivo de demorar para receber depois você recebe do INSS os atrasados e pode render sim uma boa grana quando o INSS atrasa. Porém, esse prejuízo ele é pago pelos COFs do INSS e ele paga muito caro por isso, pois as taxas são corrigidas e é caro o juros que o INSS paga para as pessoas que acabam sofrendo com esse atraso do INSS e prejudica os COFs da Previdência Social que nos deixa muito assustados, pois a Previdência está com um déficit já muito grande segundo aos estudos relacionados ao INSS. Agora, um fato importante também que não dá para deixar de mencionar que eu já vou falar na sequência e falar desse decreto é a revisão da vida toda, gente. Então, está chegando ao final esse prazo e é mais um rombo nos COFs da Previdência Social. As pessoas vão reaver, vão ser altos valores e eu vou explicar por isso que vai ser muito importante você estar aqui no canal. Tem pessoas pensando que a revisão da vida toda vai ser uma revisão automática que não precisa solicitar e vão acabar perdendo esse dinheiro. Eu digo para você, se você estiver inscrito aqui no canal, você nunca mais vai perder dinheiro por falta de informação. Eu vou explicar para você um passo a passo detalhado, eu vou deixar as matérias prontas no blog da João Financeira se você tiver dúvidas e você vai ganhar mais dinheiro através das informações acessando esse canal, que é um canal que é muito direto, objetivo nas informações para você saber o que está acontecendo. Eu vou explicar para você, mas muito além de explicar, deixar você sabendo dos seus direitos, eu vou fazer com que você tenha mais direitos lutando junto ao Congresso Nacional, falando com os deputados, com os senadores e tem senador, gente, eu vou deixar essa surpresa preparada para você. Tem senador chegando já aqui no Rio Grande do Sul essa semana preparando aí uma conversa especial sobre a margem dos consignados. Eu vou conversar pessoalmente com ele agora, já nos próximos dias ele já está se deslocando para o Rio Grande do Sul, então se prepara para estar próximo da minha cidade, já agendei uma conversa com ele, vou trazer essa novidade exclusiva para vocês no canal, pois tem muita gente pedindo da margem, muita gente quer essa resposta e a gente sabe que tem várias teorias já, mas a gente está cansado de projeto de lei que demora muito, a gente quer a própria medida provisória e aí você já sabe, foi o senador que conversou com o Bolsonaro, você sabe o nome dele? Quem sabe o nome desse senador que vai estar aqui nos próximos dias, já escreve aqui no comentário, vamos ver quem vai acertar o nome do senador que conversou com o Bolsonaro, que nos próximos dias vai estar aqui na minha região e eu vou conversar com ele. E o último detalhe, antes desse decreto aqui, eu quero falar do presidente para vocês do 14º salário, então presta atenção, gruda nessa tela aí, isso aqui vai ser importante você prestar atenção, porque tem um golpe aplicado nos aposentados e pensionistas sobre a prova devida. O NSS alerta que a prova devida está suspensa nesse ano, mas muitas pessoas estão recebendo ligações do próprio NSS dizendo que você vai perder o seu benefício, dizendo que sua pensão vai ser cancelada e as pessoas ficam apavoradas, ficam preocupadas, pois o seu telefone toca e diz que é da Previdência Social e assustam as pessoas. Então compartilha esse vídeo, gente, avisa que o NSS não vai ligar na sua casa, não vai dizer para você que você vai perder o seu benefício. O que acontece? Quando diz que é um servidor do NSS, assusta a pessoa, diz que se você não confirmar, você não vai mais receber a sua aposentadoria e a pessoa fica preocupada, pois é o seu sustento. Isso não acontece, eu estou aqui para desmistificar isso, para dizer que é um golpe que está sendo aplicado no Brasil inteiro, pode ser que alguém da sua casa caia nisso. Então avisa essas pessoas. Se você não puder compartilhar o vídeo, avisa assim, o João disse que o NSS não liga para as pessoas para dizer que vai perder o benefício, que isso é um golpe que está sendo aplicado e não é pouca gente. Muita gente está caindo nesse golpe, ok? E quem gosta, gente, já vi que o pessoal acertou aqui, o senador Heinze, Luiz Carlos Heinze, parabéns para você que aceitou e acertou o nome do senador que já vai estar aqui nos próximos dias, gente. Então vai apertando o botão do like e agora a parte principal da live de hoje, o decreto do presidente, mas quem achou que era uma notícia boa pode estar se enganando que realmente é uma situação complexa para o 14º salário nesse momento que é o que eu vou contar para vocês agora. O presidente Arthur Lira suspende o retorno às votações presenciais e dispensa os deputados de comparecerem à Câmara. O que significa isso, gente? Você sabe que quando está suspenso as votações presidenciais, ou seja, as votações presenciais, não presidenciais, é que os deputados não precisam ir até o Congresso Nacional. Então isso significa que muitas comissões ficam paradas e se as comissões ficarem paradas, você já sabe o que significa. Eu vou explicar ainda melhor para você. O presidente Arthur Lira há um tempo atrás ele deu uma declaração que logo as comissões iriam voltar, todos os trabalhos voltariam normalmente pois os casos de Covid diminuíram, a Omicron está sendo mais branda, os casos de Covid estão sendo mais brandos, graças a Deus. Porém, ele mudou de ideia, fez um decreto no Diário da Câmara dos Deputados e surpreendeu a todos. Prevê a suspensão por tempo indeterminado. Essa palhaçada acontece agora e eu estou indignado porque isso significa que muitas comissões da Câmara dos Deputados não vão trabalhar, significa que muitos projetos não vão andar e um desses projetos que está lá dentro da Câmara dos Deputados é o 14º salário. Nos prejudica e muito pois sabemos que em março nós temos no prazo final agora para poder termos a oportunidade de aprovar na última comissão que falta que é a CCJ e depois passar para o Senado Federal. Seria essa uma alternativa de passar mais uma vez para trás os aposentados? Seria uma alternativa de enganar mais uma vez e não votar esse projeto? Qual a sua opinião, gente? Coloca aí no comentário, eu vou ler o seu comentário, o que você acha dessa parada súbita por tempo indeterminado justamente e os casos de covid diminuíram? Então por que não trabalhar? Coloca a sua opinião, vou ler o seu comentário aqui, eu fiquei muito indignado com isso pois atrasa a nossa luta, atrasa a nossa batalha e eu acredito sim que está em segurança para os deputados poderem trabalhar, os servidores lá dentro têm segurança para poder trabalhar e isso vai nos atrasar muito. Pode atrasar um grande sonho de muitos aposentados e pensionistas. E aí, ó, já veio uma pergunta para mim, o João Carlos colocou no comentário, você tem alguma dúvida que querem atrasar os aposentados? Parece que o aposentado e o pensionista sempre é passado para trás, mas eu estou aqui para continuar cobrando, para continuar lutando por você e pela sua família e aqui muitos benefícios a gente vai fazer juntos, pois Deus vai me dar saúde e vai dar saúde para você, para a sua família, para mim ser a sua companhia, nós estarmos juntos aqui para nós sabermos dos nossos direitos, para nós cobrarmos, estar atentos pois as eleições estão chegando e você vai ficar sabendo quem ajuda você, quem ajuda o aposentado, o pensionista, quem ajuda a sua família, eu sou aqui, a sua voz, seus vencer juntos de coração e quem quer saber dos valores a receber, gente, não esquece, clica aqui, todo mundo no comentário, eu deixei fixado aqui para você no comentário que está fixado em azul ali, vai lá, consulta os benefícios da sua família, pode ajudar você, esse é o meu papel, ajudar você. Se você gostou, deixa o like porque eu quero que Deus entre na sua casa, na sua família e no seu coração e encha você de alegria, mesmo se você está com dificuldades financeiras. Você pode sorrir, você pode sonhar e eu estou junto. Quem está junto de coração não desiste nunca, pode se sentir abraçado e feliz nesse momento porque eu estou junto com você aí no seu coração. Obrigado por a sua companhia, eu gosto muito de você.